Oi, Loucos por Jesus! Chegamos aqui no canal mais louco do YouTube, no quartinho de oração para abençoar você com uma palavra para te fortalecer. Hoje eu quero falar sobre uma mula que vê e um profeta que não vê. Todos conhecem a história de Balaão na Bíblia. Balaão foi aquele homem que foi consultado por um rei estrangeiro. E este rei queria que Balaão, como profeta, amaldiçoasse o povo de Israel. Esse rei chamado Balaque contratou Balaão para lançar feitiços contra o povo de Israel, que estava saindo do Egito e passando por suas terras e indo para Canaã. E a Bíblia diz que Deus falou para Balaão não ir. Aí Balaão insistiu de novo e Balaque falou, eu vou te dar muita grana. E ficou aquela coisa, por fim Balaão insistiu de novo, insistiu de novo. Deus falou, então vai. Mas Deus não queria que ele fosse. E no caminho, Deus falou, eu vou matar Balaão porque ele me desobedeceu. Apareceu um anjo no meio do caminho e a mula de Balaão viu o anjo. Mas o próprio profeta não. E a Bíblia nos conta que a mula foi desviando para não dar de cara com o anjo e o anjo matar Balaão. E chegou uma hora que a mula tentou desviar tanto que espremeu o pé do profeta contra uma pedra. A Bíblia diz que Balaão gritou com a mula, bateu nela e a mula falou. A mula falou assim, você está me batendo, mas eu estou evitando a sua morte. Será que você não consegue ver que você está para morrer, que o anjo está aqui para te matar? E Balaão assustou. Essa história é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Animal falar não deveria ser uma coisa que assusta muita gente. porque a Bíblia já começa com um animal falando que é a serpente. Não é isso? E lá no livro do Apocalipse a gente vê quatro animais celestiais que ficam o tempo inteiro dizendo santo, 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 santo. Então, que lição que a gente tira disso? Quando pessoas não cristãs, quando pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus conseguem ter mais sensibilidade ao mundo espiritual e até a voz do próprio Deus do que os chamados crentes. Tem muito cristão, gente, que a vida deles é rede social só, é ganhar dinheiro só, é casar, é só aqui. Eles estão achando que a vida deles vai ser mil anos aqui na Terra. Ninguém está lembrando eles que aqui é 70, 80, só os fortão chegam nos 90. Ei, amigo, não deixe as mulas. Te ensinarem. Um dia eu fui demitido por uma chefe ateia. Eu trabalhava na igreja como pastor e trabalhava num empreendimento lá. E a minha chefe não cria em Deus. Aí ela falou, eu vou te demitir. Eu falei... Aí ela falou, porque você tem que ficar só lá servindo a Deus. Eu falei, mas você não crê em Deus? Ela falou, mas pra te demitir eu creio. E se ela não tivesse me demitido, eu não teria seguido o caminho que o Senhor me deu hoje. É o típico caso de uma mulher de fora que enxergou mais do que alguém de dentro. Que nunca seja você essa pessoa. Pai, eu abençoo cada um e eu te peço, dá uns olhos pra ver, ouvidos pra ouvir, mente pra entender, coração pra perceber. Eu abençoo cada vida, Pai. E eu declaro que o Senhor vai fazer grandes coisas através de nós. Em nome de Jesus. Foi abençoado o convite? Se foi, coloca um like aí, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp pra abençoar a galera. Passa na loja do Lucinho e compra esse livro Andando com o Tanque Vazio. Esse livro fala do tanque emocional. De como curar as suas emoções feridas. Um livro extraordinário. Tem também essa bíblia que chegou nova. A Bíblia da Garota Cristã. Essa bíblia aqui é muito top. E as jovens vão amar essa bíblia. Tem também essa camiseta que eu estou usando. Jesus Freak. E atrás tem esse leão maravilhoso. Isso tudo é a nossa nova coleção de camisas da loja do Lucinho. Entrando lá você pode comprar. Se você comprar acima de R$170, o frete é grátis pra todo o Brasil. Por fim, quero convidar você pra vir com a sua família e com a minha pra Terra Santa. Todo ano a gente faz duas caravanas. Esse ano vamos fazer duas. Uma em setembro, onde faremos um cruzeiro pelas ilhas gregas e vamos pra Israel. E a outra em outubro, onde iremos pra Dubai e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br. Garanta a sua. Veja lá todas as informações. Preço, roteiro, forma de pagamento. Agora, essa viagem de setembro só tem três vagas. E a viagem de outubro tem menos de dez. Garanta já a sua e venha conosco nessa viagem maravilhosa.